Bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos na Bélgica, mas não é a Fórmula 1 que eu estou pilotando. Largamos. Vamos embora. Esse aqui, senhores, é o mod Shunt Kart. Mod Shunt Kart, não. Mod Kart, 1999. Passar com calma, aquela ali é uma Penske. Não parece porque não tem o skin pack oficial, o grupo que lançou, não colocou o skin pack oficial por motivos de copyright, obviamente para se proteger de problemas relacionados a processos. Mas sim, esse aqui é o mod Kart, 1999, feito exclusivamente para o Asseto Corsa. Essa não é a conversão daquele mod muito bem feito que temos para o Air Infector 1, convertido para o Air Infector 2. E adaptado, melhorado e otimizado para o automobilista. Se vocês acompanham o meu canal há algum tempo, vocês sabem que eu sou fanático por essa época da Indy, das corridas de monoposto. Não é Indy, né? A Indy estava separada nessa época. Das corridas de monoposto, em geral, nos Estados Unidos, eu sou fanático por essa época, principalmente para a Kart. Eu acho que foi o auge de qualquer tipo de corrida de monoposto em todos os tempos. Mesmo considerando a Fórmula 1 dos anos 80, dos anos 60, anos 70, anos 2000, 90, que seja. Eu acho que a Kart, entre 93 e 2000 ali, foi o que teve de mais espetacular nessa época. E, cara, muito legal pilotar isso aqui. Já é a terceira corrida que eu estou fazendo. E essa que eu resolvi gravar, porque... Quero colocar um pouquinho de vídeo no meu canal, faz tempo que eu não coloco vídeo de corrida. Mas... Está sensacional, cara. Quem fez o mod é um grupo chamado VRC. Está custando 5 dólares, 4,90, eu acho, talvez. Uh, meu Deus. Sanduíche. É a penha, cara. Atrás de mim, se eu não estiver enganado, eu tenho um carro da Hogan, da Hogan Racing. Não esse aí, esse é da T-Kate. O que está atrás dele ali, da Hogan Racing, que é pilotado pelo Elinho Castro Neves, nessa época aí. Carro parado ali. Nessa época, eu acho que esse foi o último ano dele na Hogan. Ele começou em 98, na Bettenhaus, depois passou para a Hogan. E aí, em 2000, passou para a Penske, onde está até hoje. Mas estava dizendo do mod. Então, foi feito pelo grupo VRC. Custa cerca de 5 dólares. Ele saiu para mim, com todos os impostos, IOF, com taxa de conversão e tudo mais, por 20 reais. Não dá para recomendar nenhum mod por 20 reais. Mas, enfim. Se tiver te sobrando, compra sem medo, porque está muito legal. O único problema, como eu disse, são as nomenclaturas, que não são as oficiais. E o Skin Pack, que também não é o real. Eles são bastante parecidos. Para quem acompanhou a kart nessa época, reconhece tranquilamente, como nesse carro aí. Esse é o carro da Cool Green. Então, consegue reconhecer tranquilamente. Os carros... Eu não sei se esse é o Paul Tracer ou o Dario Franchich. Ai, meu Deus do céu. Fica quietinho aí, bonitão. Atrás de mim é o Adria Fernandes, da Tecate Beer. Tecate Racing, sei lá. Não, Patrick Racing. Isso, Patrick Racing. E o patrocinador da Tecate. Tecate, não sei o nome. Não sei como que fala. É... Em termos de... Nossa Senhora. Participação Brasileira. Cara, tinha muito plato brasileiro. Acho que tinha uns 6, uns 7. Desde os menos conhecidos, como Luiz Garcia Jr. Ou Walter Salles. Mas também tinha outros que eram reconhecidos. São conhecidos, mas não tiveram tanto sucesso. Que nem o Raul Boesi, que é o GDJ. O Roberto Pupo Moreno. Maurício Gujomin, que sumiu. Tinha, sei lá, Gildi Ferran. O Christian Fittipaldi estava nessa época. Aliás, eu estou pilotando o carro do Christian Fittipaldi. O glorioso Newman Haas Racing. Ele era companheiro do Michael Andretti. Os dois não tinham tanto sucesso assim. Acho que o Michael não foi campeão nenhuma vez. Eu acho que se eu não estiver muito enganado. Eu estou falando isso de cabeça. Mas eu acho que o... Que o Christian teve algum acidente no meio da temporada. E aí o Roberto Moreno substituiu ele por umas 5, 6 corridas. O cara tinha 12 anos na época, eu acho. Então não dá pra falar muito. Eu não sei de cabeça, sério. Eu lembro só de acompanhar na época mesmo. No SBT, as corridas narradas pelo genial Théo José. Acho que até o Tony Caraanja corria nessa época. Posso estar enganado, mas eu acho que ele corria. Quem... Quem... Pra 2000, a Penske ia contratar o Gildi Ferran e o Greg Moore. Mas o Greg Moore morreu. Só que era um acidente horrível. Horripilante. No último... Na última corrida do ano. Num oval. Ele bateu de cabeça no muro. O carro virou de lado. Ele foi de cabeça pro muro. E... Aí o Roger Pencer contratou o Elinho. Que tá lá até hoje. Eu acho que... Apesar da tragédia, foi uma boa escolha do Roger. No final, são... Três títulos de Indy? De Indy 500? Três títulos de Indy 500. Nenhum título, mas... Muitas participações sensacionais. E três títulos de Indy 500 é sempre interessante. Uh... Meu Deus do céu! Ah... Saco! Eu acho que daqui a pouco, algum grupo, algum pessoal vai se organizar pra fazer o skinpack oficial do... Da kart 99. Porque... É a única coisa que falta, cara, pra ser perfeito isso aqui. A dirigibilidade tá muito boa. Tá muito legal pra pilotar. Uh... Freia! Eu devia estar correndo com o câmbio sequencial, mas eu tô com um probleminha na hora de tirar o parafuso... Do meu câmbio H aqui, pra transformar ele em câmbio sequencial. Um dos parafusos espanou. E eu não consigo desrosquear ele agora. Calma. Vamos embora. O barulho tá sensacional. A física tá muito legal também. Tá muito interessante. Tô correndo com 20% de ajuda de estabilidade, porque tava dificílimo manter essas belezinhas aqui na pista. Como eu mexo num setup bem basicamente aqui, só pra ajustar, sei lá, eu ajusto a relação de marcha, um pouquinho da calibragem do pneu e as asas. Não faço nada de suspensão, porque eu não entendo nada. Então, o carro nunca fica muito tranquilo de pilotar. Calma. Eu vou tentar passar agora aqui, meu Deus do céu. Acho que ali na frente é o Brian Herter. O que é o Brian Herter? Não lembro, acho que sim. Nessa época que tinha aquela questão de grupos de pacotes de pacotes mecânicos, pacotes de equipamentos. O mais vencedor era o Reynard Honda Firestone. Então, chassis Reynard, motor Honda e pneu Firestone. Mas tinha motores da Toyota, motores da Ford, motores da Mercedes. Em termos de chassis, a Penske tinha o seu próprio chassis. Tinha chassis da Swift, da Lola. O que mais? Tinha um chassis bizarro da Eagle, que tinha uma equipe chamada All American Racing, que corria com ele. Tinha um investimento pesado, cara. Era, sei lá, Marlboro, Valvoline, Hollywood, patrocinava os carros. Castrol, McDonald's, era muito investimento pesado. Então, foi o auge pra mim, cara. Foi o auge da... Da Kite, foi a categoria mais espetacular de monoposto que já existiu. Porque eles correram todos os tipos de circuitos. Todos, todos, todos. Tentar passar esses dois aqui. A última coisa. Última chicane, última bus stop. Vamos lá. Ih, querido. Meu Deus do céu, não vai dar. Tem um Foresight aqui do lado. Esse azul aqui é um carro da Foresight. Vai, 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 vai. Uh, não foi. Décimo quarto. Tá bom. Senhores, recomendo fortemente pra quem puder. Quem quiser comprar esse mod aqui, beleza? Então, a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. É isso aí, então. Uh. Vambora. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.